Vem, vai contratando todo mundo pra mim Ali no meio fazer gol e assiste Passar o trator em cima deles, então vem, vem, vem E não vai ter ninguém pra tentar nos marcar O 10 é gênio, ninguém vai parar Com sangue e ódio o homem vai chegar Em São Paulo vai temer, oh-oh-oh-oh-oh O Ramiz vai fazer, oh-oh-oh-oh-oh A taça vai trazer, esse time vai me fazer enlouquecer Calma, amor, vem Em São Paulo vai temer, oh-oh-oh-oh O Ramiz vai fazer, oh-oh-oh-oh A taça vai trazer, esse time vai me fazer enlouquecer Chama, chama, vai, 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 vai Oh vem jogando, oh vem reinando, vem conquistando E vem jogando, vem, vem reinando, vem conquistando Oh vem, vai contratando todo mundo pra mim Ali na ponta fazer gol e assiste Passar o trator em cima deles, então vem, vem, vem E não vai ter ninguém pra tentar nos marcar O 7 é gênio, ninguém vai parar Com sangue e ódio o homem vai chegar Em São Paulo vai tremer, oh-oh-oh-oh O Lucas vai fazer, oh-oh-oh-oh-oh A taça vai trazer, esse time vai me fazer enlouquecer Em São Paulo vai tremer, o Lucas vai fazer A taça vai trazer, esse time vai me fazer enlouquecer Vem jogando, vem reinando, vem conquistando E vem jogando, vem, vem reinando, vem conquistando Isso aqui é São Paulo, pô, respeita esse time É isso aí mano, eu quero ver o 5 pegando fogo Vai, vai, é isso